Fala galera, você é Kaka, é o Lick Rodrigues, é meu nome e galera, aqui é mais um vídeo com vocês, mais um vídeo aqui no canal E galera, a gente tem mais um vídeo aqui de LOL para celular E, mano, vai ser Topperson Eu vou executar de novo, tá? Vamos lá, galera, eu tenho que chegar nível 8 pra poder desbloquear a ranqueada, eu tava vendo isso agora Mas, relaxa que a gente chega rapidão E logo, logo, a parte da ranqueada do canal, a gente vai, aí sim a galera vai jogar bem, aí Mas vamos ver quem é bom e quem é, vamos Vamos separar os meninos dos homens, né? Os meninos dos homens, eu sou a parte dos homens, hein, jogou Tem essa não Jogo muito Ah, a galera tava falando que era hack, o skill lá no Fade Fire, galera, é hack não, mano, é habilidade Mas, mano, eu tentei jogar umas gravando antes, tipo, pra fazer os melhores momentos Mas se eu ganhar, eu ia perguntar pra vocês Vai tomar no cu, mano, só deixar aquele botão, aquele botão lá contando o tempo, o cara fica muito... Então, mano... Então, mano... Lá tem gente, aqui tem gente Aqui tem, vai tomar no cu Não rouba nem aqui, não rouba nem aqui, não rouba nem aqui Ah, focou eu, focou eu, sai fora Não rouba nem aqui Não tem que fazer essas pedidos de fúlice! Um alí foi morto! Um alí foi morto! Um alí foi morto! Um inimigo foi morto! Um espéito de matar! Luz! Um outro reclável! Um ataque! Attack! Turtle resurrecting soon! Executed! The hellfire will burn you into ashes! Mas que merda! Chega mais louco! Vocês estão com medo de me encarar? Ou que? Dois contra um! Dois contra um! Beleza! Conta as que eu tenho três nenhuma vez! Beleza! A gente está... Tecnicamente na frente ou tecnicamente atrás! Eu não sei porque eu não olhei esses lados ainda! Mas galera! Eu não falo muito! Quando eu falo, eu falo muito ligueiro! Então foi mal! Eu vou te mal! Eita o retrito! Interrelação! A um ataque está capturando! 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 A Randall Tick! Aズadora! A que cego está capturando! I will burn you in caches! Launch attack! Ignorant humans! Your team destroyed a turret! Launch attack! Request launch attack! You have slain an enemy! Double kill! Launch attack! Another reckless fool! Launch attack has been slain! The Hellfire will burn you into ashes! Accuses! Stop! Request backup! Rest! Taste my axe! You destroyed the turret! Launch attack! Attack! Mega kill! Killing spree! Launch attack! Launch attack! Launch attack! The Hellfire will burn you! Shut down! Shut down! The Hellfire will burn you! The Hellfire will burn you! You have slain an enemy! 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 Our turret has been destroyed! Request backup! Request backup! Your team destroyed a turret! Launch attack! Launch attack! Launch attack! Vixe comigo! Launch attack! An enemy has been slain! Stop making those foolish requests! Aquela mulherzinha é boa! Ela cuida dos dois! Se ela não matar, eu vou lá e mato os dois! Relaxe! Enemy has been slain! Me achei boa! Eu tenho 7 kills, mano! Mas eu tenho que matar mais! Vamos, vamos, vamos! Eu tô junto aqui! Launch attack! Killing spree! Uh, caralho! Me travou, mano! Your team destroyed a turret! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Mas eu sou uma pessoa que eu não morro! Eu não tenho medo de morrer por causa de kill, mano! Eu vou lá e morro, ó caralho! Mas a gente sai treino, mano! Launch attack! Foda-se! Eu tenho... Eu não tenho medo de morrer por causa de kill! De matar geral! Tipo, eu tenho uns 8 kills e 3 mortes! Mas, tipo... Eu tenho que cuidar pra morrer menos! Isso que eu for! Eu tenho que morrer menos! Nível 9, recém, mano! Tá... Mano, ranqueada dá pra subir nível 15, mano! Fácil! Eu tava olhando... Launch attack! Launch attack! Launch attack! As ally has been slain! Tá ligado? Os... As coisas... Galera... Eu faço desculpa pela minha voz... Pela minha voz tá muito fina... Muito fina, não... Muito... Baixa pra vocês, tô mal, tá? Não... Não dá pra não fazer muita coisa... Cadê a mulher, mano? Ó... Vai, entra... Aos turrets estão sob ataque! Putz em uma mão! Meu nome, meu tio. Um time destruiu a turrets! Launch attack! Nível 9, não! Boa, mano Vamos meter, vamos meter bom lá Eu vou por aqui, mano A galera quer destruir todos os astores primeiro, mano O foda é que falta 5 minutos pro vídeo ter que acabar, mano Eu vou ter que cortar mais coisa na edição Na outra deu pra largar sem edição, tá ligado? Por causa que deu os 15 minutos Se isso aqui passar de 15 minutos, eu fode Pra mim ter que cortar um monte de parte Eu não gravo em estilo de corte Eu vou tomar no meu cu Não foca aí, não foca aí Tá bacana, beleza? É a peça, porra Caralho, olha a faixa Nossa, essa bola chata, mano Que depois Não, boa, louco Aí sim Aí, ganhei Aí, galera Aí você vê que, tipo Tá muito fácil A gente destruiu lá em cima O canto embaixo O meio Quando a gente foi destruir a última torre Pra ficar só uma torre do inimigo Porque todos os caras Tavam explicando o que? Nós Porque nós Tava dando mais problema pra eles Porque nós tava todo mundo junto Quatro E um só lá no meio E eles acharam que aquele no meio Não ia dar problema Mas deu Ele chegou nível 11 Eu também cheguei nível 11 Só que ele Eu ganhei a Ele ganhou Ele foi o melhor da partida Aqui no caso E eu fiquei Meio que em segundo Eu acho Sei lá É, mano Fiquei em segundo Do nosso time, tá ligado? Nossa Ele ficou muito Ele foi muito melhor que eu Mas A gente jogou bem Agora Resta de saber Que a gente subiu de nível A gente não subiu A gente ainda tá nível 5 A gente precisa Eu gosto disso Ah Caralho Sai, vagabundo A gente precisa subir Pro nível Ah Nível 8, tá? Eu acho que a gente vai subir, tá? Acho que vai ser até rápido Pra nem subir Não 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 pensei muito nisso ainda Se vai ou não vai Ser rápido Mas que a gente vai Que a gente vai fazer Eu vou conseguir fazer o negócio Então a gente vai, tá? Bom, galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E é nóis Falou E Antes de ir Eu vou falar uma coisa com vocês Se você tem alguma dica Pra mim Alguma coisa Mano Deixa nos comentários Beleza? Então falou E Fui Tchau 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 Tchau